Pega, vou te deixar maluca Já tô na mente dela Se você tá no pico Já bebo a parir Oh yeah, oh yeah Já bebe pra mim Meu estazinho Uh, uh Chara, chara, chara Yeah, it's my money, my money Always got a phone, you're the only When I'm gonna be the only Boys What, 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 what When I'm gonna be the only Hey, I'm gonna be the only Close I love my baby Pega, sobe, dá, espara, depois já vai na minha cara e faz Pop, pop One more game, every night, every day You're my baby I love my night, my baby Pop, 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 pop Baby, brilha, brilha, louça One more game, every night, every day You're my baby Dancei, quem me vê brincar